Não, o meu é só a questão deles acabarem É só a questão deles acabarem Grava aí, Viviano, grava esse negócio aí Liga esse telefone Manda bronca, moleque! Manda, moleque! Obrigado. Um fim de noção Não há o que se não pensou Não tem nem que eu sinto só pra mim Galera, amigas, a salva mais Não tem que ser mais Não tem que ser mais Vamos apagar a minha vida que eu não me deixo de ver que eu não me deixo de ver que eu não me deixo de ver Vai voar agora, vai voar! O que é? É isso que eu quero ficar porra! Ah, droga! Vamos lá! 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 Oh! Oh! Você vai virar? Vai! Meu som Vai! Você vai virar? Sim! Ficou, galera! Vamos a ver se... Peraí. Vamos a ver aqui. Peraí! Você vai virar? Peraí, pessoal. Ainda não. Ainda não. Peraí, pessoal. Oh my God, let's go. Oh my God, let's go. Okay, let's go.